Olá, pessoal. Hoje eu vou estar jogando a demo da RP7, ok? A RP7 aparentemente é um joguinho bem interessantezinho. Você tem essas teclas no teclado ali embaixo e você tem que ir girando o slot, como se fosse patinco, como se fosse... Como é que é o nome? O slot machine, né? Como se fosse um jogo do azar. E aí o personagem vai pra lá e pra cá. Eu vou começar do... Tem tutorial. Vamos fazer o tutorial? Apertar o botão pra cada. Eu tenho que fazer um set em todos. Fez o set. Eu vou ficar com os dedos aqui já no negócio. Eita, apanhei. Ei, quanto tempo que eu não vejo o humano a primeira vez aqui? Ai, que dor de cabeça. Onde que eu tô? Você viu um sapinho? Ah, se você tá procurando pelo sapo corado, ele entrou na porta ali na minha frente. Eita. Me siga. Você está machucado. Deixa eu te ajudar. Ele se move automaticamente. Eu posso mexer os troços pra toda hora, se eu quiser melhorar alguma coisa. Eu posso mexer em qualquer slot que eu não esteja me mexendo. Que isso? Pois é não. Que palhaçada é essa? Me siga. Hum, encontro com ratos. Ok, tá bom. Continuo me seguindo. Meu Deus, tem um ratuador lá. Dinheiro. Preciso de dinheiro pra abrir. Pronto, cheguei no dinheiro suficiente. Uhul. Vamos abrir. Abrir. Bottles, cheguei no dinheiro suficiente. Não serão erradáveis. Aumenta a minha crítica quando eu tô com um coração menos do que um. Muito obrigado. Isso aqui. Não! Não, não era o mímico. Oh meu Deus, eu vou morrer assim. Não, não vou. Não, não vou. Mas tem dinheiro. Não abrir, vamos. E o que é? C. Uhul, recupero vida. Eu vou morrer, cara. Isso aqui eu vou tentar me dar. Tá bom. Eu vou tentar me dar uma vila. Se as pessoas virem tanto assim. O que eu posso fazer aqui? Pode se preparar pra próxima jornada. Um... É. Um... 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 Ah! Interessante! Se eu não gastar meu dinheiro... Rapaz, tudo caro! Olha isso! Não tenho dinheiro pra esse não. Olha a Forja. Eu tenho aqui que comprar o que também é primeiro. B. Eu não tenho dinheiro, gente. Tem sim. Pera, pera, pera. Apple juice. Ah, que legalzinho. Vamos lá. Vamos voltar. Vou tentar de novo. São os botões. Meu Deus. Mano, eu não consigo. Ah, eu posso mexer. Meu Deus. Não. Porcaria. Obrigado. Ok. Porrada. Ok, vou comprar coisa. B. B. Isso aqui? Aumenta o crítico. Ah, depois de conseguir... Não, vamos pegar o crítico aqui. Vamos pegar. Fica na porrada. O que ele vai me dar? Não! Amor, eu vou tirar você daqui. Por que está chovendo? Por que está chovendo? Não, para de correr. Para de correr. Por que você está correndo? Vamos, vamos comprar. Vamos lá. O crítico é o level 2. Sai! Sai! Mano. O que é real? Não estou entendendo. O que é real? Porque... Vamos comprar. Aqui. Ou esse aqui. Ah, tem mais um de vida. Tem esse aqui. Cada 2 de batalha. Ai, que maravilha. Toma ali, crítico. Toma ali, crítico. Morrada. Ué. Ih, o que é real? Tem que ver ali. Para! Vem comprar. Vou comprar. Vou recuperar uma das suas batalhas. Vou recuperar uma das suas batalhas. Quero recuperar minha vida. Obrigado. Beleza. Obrigado. Meu deus, vai explodir! Mano, ele foi para cima com tudo! O que está acontecendo ali? Acho que deu errado ali, não foi? Ai, obrigado! E esse aqui? Era um mímico? Não! Ai, que dificuldade! Vai dar para pegar mais icra, vamos lá! Deixa eu ir para o título, rapidinho! Ah, olha que interessante, eu posso trocar! Não! 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 Ah! 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 Vem aqui Toma 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 Eu tenho Toma 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 Tom Toma 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 Tom 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 o que está acontecendo eu sou uma bosta nossa, é muito complicado pra minha cabeça é muito complicado pra minha cabeça é muito complicado eu realmente gosto da ideia do jogo e do jogo em si é muito interessante mas é tão confusante para minha cabeça eu continuo tendo que olhar o computador para ver as letras eu não sei talvez um pouco mais de prática seria bom eu não sei mano, eu tenho que ficar olhando o tempo todo pro teclado porque eu nunca eu tô com os dedos aqui mas eu esqueço qual é a ordem eu esqueço tudo nossa senhora, que confusão na minha cabeça mas esse joguinho é muito, muito interessante assim, eu acho que hoje em dia é cada vez mais difícil de você achar alguma coisa realmente inovadora sabe e isso aqui parece extremamente extremamente interessante dêem uma chance quando puderem tá até a próxima tchau, tchau tchau Tchau.